Pra quem não conhece, nós somos o X-Kilter daqui mesmo da cidade, puta honra poder tocar aqui Três Noites de Paula Elice, Patifaria Extrema, que a gente teve a oportunidade de compartilhar com o pessoal de São Paulo Pessoal de Itajaí e Santa Catarina, brother do Batalhão e as três bandas que participaram com a gente aí Sexta, sábado e hoje, domingo aqui Obrigado aí, Antroforce, Helisgrave, Árpago e Batalhão também Obrigado aí a presença de vocês hoje também Sem vocês, nada disso aqui teria valido a pena E é muita ralação fazer um evento desse Sem a presença não teria motivo pra rolar, beleza? Obrigado, é a presença dos Redbangers aí em Curitiba! Essa música fala sobre ódio e intolerância Se vingar dos inimigos, perdoar é para os fracos Essa música dá nome à banda The X-Kilter! I am a shooter You don't seem to me You're down to me I'm glad you're in that Oh, you tell me You draw the red side free This is the one I've heard Let you see my head now Help you, come away I am a prison, you know you're trying to Die! You're blind The X-Kilter! You're blind You set me by O que é isso? 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 Eu também sou chato pra caralho, então tá tudo em casa São eles que fazem essa porra acontecer Essa música é para os reggbangers VEGAS PREVAIL! 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 Neste medo, foda-se, 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 satã! Só tem gente doida aqui. O S.K.U.T.A.R. se despede e agradece de coração a presença de vocês e a curtição aqui na frente. Isso faz toda a diferença. Valeu, galera! O S.K.U.T.A.R. Daniel do S.K.U.T.A.R. Mais uma! Mais uma, caralho! Mais uma, porra! Mais uma, caralho! Mais uma, Daniel! Vai se foder! Mais uma, Daniel! Vai se foder! Mais uma! Vai se foder! Ei seus false Metal! Sai daí!